Olá pessoal, você está querendo chapiscar a parede né, mas não sabe como fazer? Então assista esse vídeo até o final, eu vou dar aqui todas as dicas para você, o vídeo é bem curtinho e não tem erro gente, é bem simples e fácil de aprender, então vamos lá? Primeiramente aqui eu estou umedecendo a parede para receber o chapisco é muito importante você jogar essa água aí na parede antes de jogar o chapisco isso serve para ele grudar ainda mais na parede e para quem não sabe, o chapisco é feito assim, utilizado na parede para dar um reforço para quando você for jogar o reboco muita gente às vezes só joga o reboco direto na parede e corre o risco de futuramente esse reboco acabar soltando facilmente então a gente utiliza o chapisco para isso, para reforçar ainda mais para grudar mais o reboco aí na parede e proteger essa parede ainda mais aqui né, a massa que a gente utiliza né, eu uso o traço de um balde de areia lavada grossa né mais metade desse balde de cimento, esse é o traço que eu utilizo aí como aqui a parede é pequena eu faço em poucas quantidades né eu fiz um balde aí, esse balde deu para quase tampar toda essa parede aí mas se for uma parede bem maior do que essa já pode fazer em maiores quantidades né aqui a gente já está chapando aqui né, o chapisco eu já vou pedir pessoal, dá aquela forcinha né, se inscreva no canal né, deixa o like no vídeo tudo isso ajuda demais para o crescimento do canal e eu conto com isso aí e também gente, não se esquecendo né, ativa o sininho de notificações né, para sempre receberem os meus vídeos aí toda semana eu posto vídeo novo aí, dando dicas da construção civil então não vá perder gente, conto com a ajuda de vocês e aqui continuando eu joguei o chapisco aí né eu joguei água aí até a metade né, dessa parede e tampar bem né gente, não deixar nenhuma gretinha aí né, de tijolo aparecendo para grudar bem mesmo né, para quando você for jogar o reboco a questão da secagem é mais ou menos é um dia né, você aplicando hoje em 24 horas né ou até menos né, de um dia para o outro, umas 12 horas depois já está seca, aí você já pode né, jogar o reboco aí por cima do chapisco agora vamos fazer o restante aqui a parte de cima, a mesma coisa né, umedecer bem com a água aí e continuar jogando o chapisco e lembrando né, a massa do chapisco tem que ser bem forte né, no traço aí que eu mostrei para vocês né que é um balde de areia para meio saco de cimento, quer dizer para metade do balde de cimento fica um traço bom e bem reforçado eu vou deixar aqui em cima galera um card né, com vários vídeos aí do canal depois vocês dão uma olhadinha né, continue aqui até o final do vídeo depois vocês voltam no card e tem bastante vídeos aí legais aí né, dando dicas da construção civil e aqui finalizando a gente está utilizando uma escada mesmo, não precisou de andame né, a parede é pequena mas se for uma parede maior é bom você fazer um andame né, com cavalete ou um andame mesmo para ficar mais fácil para espalhar né, esse chapisco aí aí no balde eu coloco pouca quantidade né, de massa para o chapisco né, para não ficar tão pesado e aqui o resultado final, como ficou bem certinho aí o chapisco ali deu um pouquinho de sujeiro ali em cima né, mas qualquer coisa você põe uma proteção mas ali está tranquilo, ali é só limpar, não tem erro não então é isso pessoal, muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima, valeu galera!